É o seguinte mano, estou aqui no começo do vídeo Mais importante que o seu like e se inscrever no canal Que vocês já estão ligados que precisa muito Deixar o like e se inscrever no canal É o seguinte, amanhã É hoje, burro No dia 9 de dezembro Eu estarei num evento lá em São Paulo da OAC Tá ligado? Então Vai ser um evento com vários youtubers Eu não sei se eu posso contar Mas eu não vou contar, vocês vão ter que ir lá ver E também vai ter uma equipe De LOL lá no evento E é o seguinte mano A gente vai jogar, vai tirar foto, vai interagir Vai zoar pra caramba lá Então todo mundo que for de São Paulo ou região aí pertinho Se você quiser colar lá pra trocar ideia Pra zoar, pra mandar um salve Eu vou aguardar todos vocês lá A descrição, aí na descrição vai ter todas as informações O endereço, o horário que vai ser E tudo mais E eu vou aguardar todos vocês lá no evento Demorou rapaziada? Então é isso aí, agora curtir o videozinho de PUBG Assista essa partida completa Lá na twitch.tv Barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like Neste vídeo Também se inscrever no canal Se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente Nas redes sociais Twitter Facebook Instagram Twitch Tudo canal VGames E é nóis galera Deixa o like no vídeo Vamos lá em time Vamos lá em time Com cautela Vamos lá Com cautelização Devagar e sempre Vamos matar tudo esses cara Ó, já vou botar meu inglês Que porra é essa Porra time Vamos conversar Tocar umas ideias aí Meus queridos Porra Vamos conversar Sem conversa A gente não evolui Porra Agora estou sem mochila Como é que fala mochila em inglês Galera Como é que fala mochila I need a backpack I need a backpack I need a scope Have a scope 2x Here Here Thank you Yeah Ah moleque Fiz um brod É nóis É, ele falou que tem backpack Ok Ah moleque Estou fazendo amigos aqui Porra Me respeita Thank you very much Caralho moleque Fala isso Mano Semicomunication I am in a communication Inglisation Porra Me respeita Caralho Você ia falar inglês Porra Hey You need a scope Como é que chama esse cara aí Véi Need a scope Ele não fala Ele é tímido Thank you I don't need either I'll take a holographic Come on Have a Como é que é colete em inglês Polo vest Nível 2 Cadê o cara Level 2 vest Up here É For 4K K WK Aí Here Como é que fala esse nome Dos cara Véi Que WK Mano Que porra De nome Bosta Vai tomar No cu Ah o cara já matou Pô o cara parou O carro ali No meio Nada Opa Tem mais Opa tem mais Deve estar na descida ali Deve estar na descida ali oh man that was a guy that I down so he's still alive over there only one guy oh there's another you killed the guy that I down ok I need I need a seven six two munition me say for this for this no what gun do you are using I only have 21 extra I can give okay thank you se pronuncia emo ok I need a emo I need emo please restart cine I need a emo porra é como é que fala cortar os pulsos I need cut my pulse I love emo que é isso mano para de dar tiro assim ó pra jogar um antes de eu ir dormir que não quero dormir meia noite aqui manelol vai tomar no seu pun vou jogar no não vou jogar porra só pau no seu cu enta o filho da puta do caralho tomara que morra oh vai tomar no seu cu filho da puta que é family friend porra vai falar palavrão na casa do caralho seu arrombado filho da puta vem na minha live falar palavrão caralho vai se fuder o seu bosta ali achei um cara ali e as pessoas estavam perto do caralho tem mais hein tinha uns caras da direita tem que jogar jogo family friendly então pouca esse jogo tem é mt assassinato e homicídio sangue e armas verdade bruno deveras deveras tem que concordar com essa afirmação sua bom não dá para ver mais não mano nossa tem nego tem muito nego na direita o chefe da montanha eu vou trocar muito tira que eu não tenho muita bala a gente vai pegar moto a mentira que ele não morreu porra dei mó balaço no maluco mano let's go meu ta dando um tiro pra caralho o que você está acertando nossa senhora porra que tiro viado vai tomar no meu cu viado vou gastar bala né cês tão ligado então tome falta né meus queridos caralho é hack ah vai tomar no cu mano olha isso velho ah velho vai tomar no cu jogo ta de sacanagem mano eu vou morrer primeiro go go ah olha isso mano o cara me deu spray de rambo lá da puta que me pariu velho vai tomar no cu filha da puta ai que merda agora fudeu velho eu to com medo de encerrar queridos let's go let's go let's go let's go let's go let's go Aqui não tem pra hack não, tio Vai se ferrar, mano Pode vir hack aqui com nós, mano Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os seus vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor, senta o dedão no like E é nóis Uh!